Nossa, que barulheira é essa? Caramba, parece que tem um caminhão dentro de casa. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, porque isso não é normal. Davi, mano, o que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo com essa moto indo na minha casa? Eu peguei ela, ela tava aqui, ó, tava aqui do lado dessa casa. Mentira. Não, eu tava atrás, daí eu peguei, daí veio com essa roupa junto. Daí eu peguei, não sei o que eu faço com ela, mas ela é rápida. Ela é muito rápida, e o mais estranho é que essa moto não é sua. Se a polícia pegar você nessa moto, você sabe o que vai acontecer, né? É mesmo. Então vamos lá pra nós andar de bicicleta, vamos lá na sua casa pegar a sua bicicleta, sai aí. Ai, cuidado. Peraí, eu tô preso. Calma, boa. Deixa eu fechar minha casa. Você tá na frente de um cara rico? Olha a moto dele. Caraca, é bem mais cara. Bem maneiro, Nia. Essa sua aí é de graça, a dele é paga. Vamos postar uma corrida, então, vamos ver que é mais rápido. Vamos ver. A minha casa tá bem ali, já logo. Essa aqui? Ah, sua casa tá logo ali. Olha, você que tá roubando, você não sabe postar corrida. O quê? Por que essa bicicleta tá no meio da rua ali? Peraí, acho que é a minha bicicleta. O quê? Aconteceu aqui. Peraí. Deixa eu pegar ela. Vou guardar ela pra você. Não, eu vou guardar ela pra você, relaxa. Tá, tá bem. Aqui, ó. Como é isso que eu vou assistir um pouco de tempo? Olha a casa da sua vizinha também. Você falou do meu, mas olha a casa da sua vizinha. Vai lá, vou esperar você pra gente andar de bicicleta. É, agora é a hora da vingança, né? Quis me trollar. Agora eu vou pegar a bicicleta, eu vou esconder e vou falar que alguém pegou e roubaram. Deixa eu colocar ela aqui atrás, aqui, ó. No fundo da casa dele. Aí. Não vai nem ver, vai ficar todo assustado. Deixa eu ver se eu consigo vigiar ele por aqui. Nem está tomando banho, nem nada. Ele tá ali. Beleza, tá ali. Vou pegar a bicicleta aqui na rua, vou guardar. Eu vou entrar na casa dele pra ele não suspeitar de nada. Vem aqui. Vou entrar na bicicleta aqui na casa dele também. Opa, opa. O que é isso? Não, cara, calma aí. E aí? Beleza? Você entrou junto com a sua bicicleta igual? Sim, cara. É porque falaram que tem um monte de gente roubando bicicleta ali. Eu falei, ah, vou guardar. Mas tá de boa. Vamos ficar aqui. Vou comer esse cachorro quente aqui, porque, né? Tá bem. Eu vou aqui dormir, sabe? Vai lá, vai lá. Descansa lá. Isso aqui é só de boa. Eu vou dormir, mas não faz barulho não, tá? Tá bom, vai lá. Faz barulho ou não, né? Vou aproveitar e vou cozinhar umas coisas aqui só pra fazer barulho. Vou fritar um bacon só pra fazer barulho. Colocando aqui meu bacon. Ah, tô fritando meu bacon. Que delícia, muito bom. O mais engraçado é que eu saí da minha casa pra fazer na casa do meu amigo. Que delícia. Quer dizer... O que que eu disse? É, foi sem querer. É, quero isso aqui. Tá uma delícia esse ovo, mas fez um barulhinho muito estranho. Eu peço desculpa. Ah, tá bem. Deixa eu comer aqui esse na televisãozinha. Já tô indo pra minha casa. Tá bem. Ah, quer saber? Acho que eu vou dar um rolê de bike. Calma aí, deixa eu acabar de comer isso aqui. Porque eu... Vem comer comigo, porque eu tava comendo tudo. É, sério. Mas eu não tô com fome. Eu vou aqui tomar um banho rapidão. Não, na verdade eu tô falando, eu vou na minha mão. Eu vou aqui usar a privada. Vai lá. Greda, deixa eu sair daqui. Cara, eu fiquei doido de barriga. Desculpa, cara. Por causa que eu tô com o meu tiro de barriga. Não, faz de boa, vai. Tá, agora eu vou tomar um banho aqui. Deixa eu sair aqui. Na hora de chegar aqui ele vai falar, calha minha bicicleta. Meu bairro foi preso. Aí, bora. Só esperar ele vir. Ah, eu vou dar um rolê de bike. Olha aqui, olha a minha mão. Eu tô roubando um banho com ovo aqui. Homem, eu devolvi meu banho com ovo. Tá, tá, tá. Tá bem. Vamos lá, vai mandar de bike. Vem, vamos. Deixa eu sair daqui aí. Calma aí, cadê minha bicicleta? Eu tava aqui agora e ia pouco. Eu falei que eles estavam roubando bicicleta e você não guardou o sobe-reta dentro da sua casa? Mas você acha que minha casa tem garagem? Acho que o sobe-reta tá aqui, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar mais um banho aqui. É, o sobe-reta não tá aqui não. Só tinha um bacon mesmo que eu peguei pra me comer. Porque, ao invés de você me ajudar, você vai ficar comendo. Ai, meu Deus do céu. Ah, o sobe-reta tá aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu acho que ela tá atrás daquela árvore ali, ó. Tá vendo aquela árvore na minha frente? Vai lá, ela tá lá. Óbvio que não vai tá, né, seu burro? Se não, se não, se não, se não, eu estaria vendo a outra parte dela aqui. Tá bom, vou falar a verdade. Ela tá atrás daquele negócio ali, ó. Tá vendo? Dando boas-vindas. Vai lá, vai lá. Aqui, beleza. Sim. Tá aí não? Tá aí aqui não, véi. Não, lá no túnel, lá perto do túnel, lá. Eu tô vendo ela azul lá, tá vendo? Vai lá, vai lá. Tá vendo? Não, eu tô pulando aqui. Você deve ter aprontado alguma coisa. Eu não, tá doido, senhor. Roubaram sua bicicleta, pegaram sua bicicleta. Eu avisei pra você. Aperto nem, eu vou, mas eu vou comprar outro. Eu vou ver no outro cristão. Ele vai chorar, não acredito. A trollagem deu certo, deixa eu beijar ele aqui. Caraca, eu vim na crise, logo fui eu que tinha que ser. Aconteceu isso comigo, véi. Por quê? Vou bater aqui, vou falar pra ele que eu sei. Ô, olha aí aqui na janela, que doido. Ah, o que que foi? Vem cá, vem cá. Eu fui lá, lá longe, lá. Encontrei os caras que pegou sua bicicleta e peguei ela de volta. Hã? Ah, dois caras fortão pegou sua bicicleta e eles me bateram, me empurraram. E ela tá aqui, ó. Ah! Não precisa agradecer, não. Os caras vieram pra cima, meu. Se eu peguei eles assim, virei um mortal. Aí eu joguei uma capoeira assim. Tá! Legal. Legal, mas... Ah, deixa eu colocar minha bike aqui. Vamos lá pra cidade, vamos pra... Tá, tá bem, calma aí. Vamos andar, eu resgatei sua bicicleta e você não quer andar de bicicleta. Vamos andar. Última a chegar, apaga a pizza. Ah, tá de brincadeira mesmo. Não, você começou na frente mesmo. Ah! Você tá muito gordinho, não tá conseguindo nem andar. É o quê? Você tá muito magro, quer dizer. Muito magro. Mas eu sou, você não tá vendo? Eu aqui, tô magro aqui, que minha costa tá... Que minha costa tá quase... O que foi? Quase caí no rio. Mas tá de boa. Eu acho que foi ele que me troleu. Ah, nada. O que que você falou? Ah, eu não disse nada, não. Eu falei que... Eu pensei que vocês falaram que foi eu que te trolei. Eu fui lá longe pegar sua bicicleta e você não me deu nem 300 mil reais. Ué, sou pobre mesmo. Mesmo. Ah, cheguei aqui, peguei. Cheguei primeiro, você que vai pagar pizza mesmo. Eu cheguei primeiro, rapaz. Ah, tô nem aí, vou pedir a minha pizza. Ô moça... Ah, não, tá bem, vou pedir. Ô senhor, você pode me dar uma pãe de pizza? E a pizza aqui, que delícia. Vou comer... Ah... Não, não brinca com isso não, não brinca com isso não, não, calma. Ah, vamos comer aqui. Ah, nem me arrumar, não. Ih, o cara chegou no seu lugar ali, você viu? Os caras não querem deixar você comer, não. Ah, eu vou te poder, eu vou te poder, se você roubar... Ah, esses caras não gostam de você. Ah, eu vou... Quer saber? Eu vou jogar só um pouco de coca aqui, ó, na pizza dele, aqui, ó. É, agora a pizza dele tá molhada. Ô, meu vó, do que com a minha bike aqui? Pera aí. Ai, não era muito bonita. Ele nem viu que eu peguei a minha dele, deixa eu ver aqui. De que se miserável, se meter... Ele tá ali agora. O que que eu faço? Lá, 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 lá. E agora, o que é que é? O quê? Vem, espera aí, dá uma carona aqui, véi. Ele tem um carro? Comazinho, eu preciso ir atrás dele, vai ver esse carro. Tava trocando a bicicleta dele, ele pegou um carro do nada. Olha que safado, ele que me trollou. Eu tava trollando você e você pega um carro do... Quer dizer... Não, eu toloi você, não. Como é que você consegue dirigir esse carro se não é seu? O carro é seu? É, eu peguei emprestado. Ah, eu espero que você tenha cartas. É, eu tenho mesmo. Só que esse carro é muito rápido, eu cujo velocidade. Sim, vai devagar aí. Cuidado com o motoqueiro, hein, doido. Opa, boa. Vou fazer um drift aqui. Nossa. Aqui é a sua casa. Você parece piloto. Minha casa, eu acho que é pro outro lado. Olha essa casa, cara. Olha essa casa, olha. Tem uns carros do mundo ali. Mas deve ser bonito de caro. Bonito de caro? Isso existe? Vamos lá naquele local azul ali, vamos ver o que é lá. Vamos ver. É um posto de gasolina. Eita, pera aí. Eita, tá acabando a gasolina, nós vamos aqui pegar gasolina. Beleza. Hum, mas... Mas cadê o moço? Não, aqui é você mesmo que abastece. Deixa eu vir aqui comprar uma maçã. Você tá de brincadeira. Oi moça, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero aqui pegar uma lata de feijão. Não sei pra quê, mas eu vou comprar uma lata de feijão. Que legal. É engraçado esse posto, eles vendem lata de feijão. Lata de feijão. Pera aí, aí, coloquei aqui agora. Só enchei. Opa, opa. Não, só deu carro. Tchau, fica aí. Ah, eu falei que eu consegui trollar ele. Vou deixar ele ali e vir embora sozinho. Vai ter que ir embora de a pé. Cá, cá, cá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.